Vocês todos me perdoem, mas eu desisti do casamento. A minha filha tá doida, varrida. Tá muito louca, Lisbela. Muito louca. O amor me chamou pra um outro lado e eu fui atrás dele. Eu pensei que se eu não fosse, a minha vida inteira ia ser assim. Vida de tristeza, vida de quem quis, de corpo e alma, e mesmo assim não fez. Aí eu fui. Eu fui. E vou, toda vez que o amor me chame, vocês me entendem? Como um cachorrinho, mas coroado, como uma rainha. Eu vou feito um andor na frente da procissão. Leleu.